Há 17 anos que aqui está, agora no sossego da sua terra. Estás à vontade, e do seu lado está ali na tua casa. Muito bem. Bom proveito, bom proveito. Faz mais uma vez isso, olha. Estava a dizer, 17 anos aqui, agora consumiu, sossego da sua terra. Desagreçava aos Estados Unidos para falar sobre este, passava-lhe para Almas, por favor para o Brasil e também para o Verde Médicos. A gente é de facto um grande evento para os estilos, para vir as associações culturais e afinidades. 12 anos fui para a Faro trabalhar, nosci nas Hortas, como era um forte nessa altura para a Malta Jovem, não é de um emprego, os contadores, não é? Só algo que eu fui para o Verde Médicos, e depois viram lá para fazer uma prova assim, tipo popular, para juntar a Malta, para juntar a Malta para andarem. E aproveito que este ano a Espanha ganhei as duas provas que tive aqui na Zona de Sevilha, e são muito certos que me contribuíram para que a gente tivesse um presente de nada disso. Muito bem, há 15 anos. Ainda bem, ainda bem que vos apoiaram, e obrigado também por... São 40 homens que vestem a farda, se está em casa e aqui perto, vá lá, saia à rua, venha ter connosco, venha dar um beijinho à sua ERTP, a uma equipa que todos os dias sai à rua e honra Portugal. Verão total hoje... Agora, falo de vestidos... Eu não queria, eu não queria, eu não queria... O que é melhor? É melhor. É melhor tirar o copo. 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 Na 3 poucas 실�ancerias, eu preciso ir aqui e mostrar o copo como eu não estou ondulocente para os processos. É melhor tirar o copo como eu não vou enfrentar o copo e talvez não pudesse. Fala se a gente troca o meu pé de queda ou não, pai. Eu sou de um beijar, sou de um beiju melotu, pode ser candidata, deixa louco. Já não me encostou o quejado, fez tempos de jalaçado, mandei a guardar o lado, trabalho na construção. Não me encostou o quejado, em tempos de jalaçado, mandei a guardar o lado. Aplausos. 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 e também com o Ejo Tomara, até como é que correu aqui a reportagem da RTT? Impecável amigo, impecável Foi bom? Belíssimo Deu a conhecer o seu produto Deu a conhecer o meu produto Sim Toda a gente ficou contente com ele Porque é o verde pão lentejano é feito assim Claro, claro, claro Com a tal lenha E agora é feita com verniz de esteva Que é para ditar aqueles feijos Pica com aquele sabor especial E teve um coelho Um treinador de futebol E um empresário de panificação Muito bem Então olha, gostei muito de falar com vocês 597429 Na televisão No meu canal Tchau, beijinhos Olha, não pagam umas minis Oi, fui treinador do primeiro lor Do longe Treinador do Vendo lor Sim Sim Há um mês que nos iniciamos Eu tenho aqui um amigo meu O seu mar também foi treinador O seu mar também foi treinador Eu sei, eu estava agora a contar São colegas, pá São colegas Sim 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 Estou a gostar aqui da festa da RTP1 ou não? Está tudo bem O que é que é que foi dos Sporting? É verdade É verdade O grande total aqui em Alnubra O grande total É Isto está a ser bom Está a ser muito bom Por acaso Está a ser um dia É apenas de manhã de ter a transmissão De ter falhado Pá, de manhã variou ali o tubo Foi uma válvula para a batalha Foi à válvula Foi e foi à válvula Está aqui com o seu neto, está a gostar aqui da festa do RTP1. Está a ser impressionante. O senhor dedica-se à criação de gado ao vinho, não é verdade? É, exatamente. E bovinho também. Bovinho também. E bovinho. Muito bem. Não trouxe o gado para aqui hoje? Não, hoje não. Hoje eu ando só a este. Não conhece aquela andota que se conta? Ali no Ribateso há uma grande tradição nas festas do coleto encarnado. E eu estava lá uns senhores que andam vestidos de boi, guardados lá no meio, disforçados de boi. E esses gajos não pagam entradas para a festa. Então uma senhora tinha o marido ao lado e disse para as rapariga dos bilhetes Oh menina, deixa entrar o mesmo alí que ele está fazendo de boi.